É o surfista do interior Motor 190, eu joguei na 9-9 A minha montadinha tá andando o peak hornet Quando eu passo na vila, pastucar é grau e corte Quando eu passo na vila, pastucar é grau e corte E o rota perde a linha porque a danadinha corre O esqueminha da placa aperta o botão, ela sobe E se eles vim na bota, uma pra baixo eu dou pinote E se eles vim na bota, uma pra baixo eu dou pinote Mas que não me queria, agora após isso não pode Só me desmereci e hoje eu engordei de malote Uma visão de cria deixa o maloqueiro forte Uma visão de cria deixa o maloqueiro forte Às vezes nem precisa mais na cinta eu deixo a Glock Com o pente de 30 malandrão entra em choque Volume na camisa elas veem e dá um desfoque Volume na camisa elas veem e dá um desfoque Outro sete e noventa eu joguei na nove e nove A minha CGzinha tá andando pick hornet Quando eu passo na vila, pastucar é grau e corte Quando eu passo na vila, pastucar é grau e corte Motor 190 eu joguei na nove e nove A minha montadinha tá andando pick hornet Quando eu passo na vila, pastucar é grau e corte Quando eu passo na vila, pastucar é grau e corte E o nota perde a linha porque a danadinha corre O esqueminha da placa aperta o botão, ela sobe E se eles vim na bota, uma pra baixo, eu dupe note E se eles vim na bota, uma pra baixo, eu dupe note As que não me queria agora após isso não pode Só me desmereci e hoje eu engordei de malote Uma visão de cria deixa o maloqueiro forte Uma visão de cria deixa o maloqueiro forte As vezes nem precisa, mas na cinta eu deixo a Glock Com o pente de trinta, malandrão entra em choque Volume na camisa, elas vêm e dão um desfoque Volume na camisa, elas vêm e dão um desfoque Outro cento e noventa, eu joguei na nove e nove A minha cgzinha tá andando pique hornet Quando eu passo na vila, pastucar é grau e corte Quando eu passo na vila, pastucar é grau e corte Eu joguei na cgzinha, a minha cgzinha tá andando pique hornet É o Akabit, porra